Pronto, Raíssa, até aqui, olha ali, agora nós iremos distribuir o resto lá na sala de aula. Pronto, Raíssa. Pronto, Raíssa, até aqui, olha ali, agora nós iremos distribuir o resto lá na sala de aula. É, exatamente, é como eu disse ainda há pouco, não tive a oportunidade de falar, é um movimento ímpar, é uma felicidade total, porque a educação é a grande semente, a base de tudo. Sem ela, nós não iremos a lugar nenhum. Então, está de parabéns toda a comunidade aqui de São José, prefeito, enfim, todo mundo. Eu quero me congratular e, assim, dizer da felicidade em ver uma obra nesse porte aqui no município de Urbano Santo. Muito obrigado. Também, então obrigado pela entrevista. Do lado, aqui do meu lado, a vereadora Jacila Santos, que vai falar sobre qual a importância nesta obra para a comunidade do povoado de São José. A importância é muito grande. Como já falei no meu discurso, que era um desejo dessa comunidade, desses povoados, ter uma escola digna aqui. Então, agora, com essa realização dessa obra, o povo está feliz, muito grato pela realização dessa obra. Porque não é só uma conquista da vereadora Jacila, mas de toda a comunidade, em especial a comunidade Piqui, Olho d'Água, São José, Sapucá, enfim, todos os povoados que se beneficiam com esta obra. Então, é uma realização, é um momento ímpar nas nossas vidas, porque nós fazemos parte desse povoado e nós realizamos também o nosso desejo com o prefeito Aldenir. Ok, então obrigado pela entrevista. A Prefeitura de Urbano Santos avança na área da educação e entrega à comunidade do povoado São José a unidade de educação básica José Clementino. São duas salas, diretoria, dois banheiros, depósito e cantina.